Fala aí manonada do youtube beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui eu adioso mais uma vez Certo? Deixa eu só arrumar meus óculos Pessoal Gameplay de Steam Jogos da Steam Agradecendo o pessoal que pediu esses jogos Para a gente fazer os gameplays Só para lembrar que o Gearbest é o apoiador do vídeo Tem link na descrição do vídeo Corre lá Só para lembrar que o formato dos vídeos Vai mudar pessoal em breve Tranquilo Porque está vindo coisas novas aí Certo? Mas a ideia vai ser a mesma Vocês pedem os vídeos a gente faz Tranquilo Vai ter muita coisa bacana aí Belezinha? Deixa eu vir para cá Aqui Aqui Pessoal aqui ó Deixa eu carregar da Steam Aqui Então é o seguinte ó Olha que legal esse aqui Eu estou com um joguinho aqui ó O pessoal pediu para eu baixar lá e para testar É o Dayland É o joguinho aí tá É Então vamos lá New Game Certo? New Game Beleza Ó Eu estava dando uma olhadinha aí Certo? Eu nunca joguei esse jogo Só estou testando Olha o universo que coisa mais linda Né? Faz em conta que esse negócio aí existe E ele é muito lindo né? Olha lá que coisa mais linda Esses universos aí Ha ha Aí Que que é isso aí? Um cometa? Meteoro? Que coisa doida é essa? Olha que bonito aí né? Olha lá Vai cair naquela terra bola ali ó A terra bola molhada Geratório Ha ha É nóis Ó Chegou Eita Saiadinha então Uma bagaça Certo Olha que da hora pessoal É É Rapaz Eu vou deixar rolar a historinha aí Só para a gente ver Tá? Lembrando que eu não Nunca joguei esse joguinho aí Eu só dei uma olhada lá ó Tá? Então ali Parece que o rapazinho chegou no planeta Certo? Parece que a história é essa E aí ele vai ter que fazer umas missões Pelo que eu entendi né? E recuperar algumas coisas ali Para montar alguma outra coisa Que eu não sei o que que é Deve ser a nave dele sei lá É Que eu acabei de baixar tá pessoal da Steam Baixei agora O pessoal pediu Baixa aí e faz o vídeo Beleza Baixei ó Vamos lá O novo dia começa O novo dia começa Tem um monte de serviço para fazer Bom pelo menos a gente viu que o rapazinho é trabalhador né? Pelo menos isso né? Ele precisa coletar ali ó Ele precisa coletar ali ó Algumas frutinhas Hum Perto do lago Ele precisa coletar aquilo ali ó Duas frutinhas dessa aí Berries Acho que é a mora né? A mora Então vamos lá Vamos coletar Aí ó que da hora gente Olha cara Olha cara Eu tenho aqui um planeta E o planeta é uma Olha que da hora Planeta bola Ó mas ali tem água né cara Então ó Olha lá A água ela fica plana ali ó Mas o planeta é uma bola Hum Interessante Bom saber É bom saber É Que que é aquilo ali então Dá para ir lá? Gol fishing Hum Ele gosta de pescar Mas primeiro Ele não tem uma vara de pesca Então vai ficar sem pescar ué Não tem vara de pesca Então vamos Vamos coletar Aqui ó Vamos achar esses negocinho ali né? Aqui Beleza Olha lá ó Peguei Um Uma morinha né? Ali ó Ah então ele dá nessa arvorezinha aí ó Eu acho que é isso daí ó Beleza Então ele falou ali que eu posso botar uma outra hora Ali tem uma nave no espaço Né? Faz de conta que aquele motor newtoniano funciona no espaço Beleza? Então tá certo Chegou uma visitante na... Ali na... Na... Naquele planetinha dele Vamos lá ver quem que é então né? Ah Vamos lá Olha uma mina rapaz Olha uma mina velho Vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Vamos conversar Hello É o legal que fala mesmo esse idioma né? Hum Uhum Ela nem imaginava que ele estivesse ali Ela falou Perguntou se ele vive ali Ele vive sozinho O nome dele é Arco Arco É o nome do molequinha ali ó E ela é Man 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 E ela é uma exploradora Da patrulha interestelar Ah Muito legal Pode explorar a vontade que eu deixo Certo E o... E o... Onde esse moleque mora aí ó Esse planeta se chama Dayland Dayland E ela falou que ele não aparece no radar né? Então pessoal O... O inglês aí não é difícil tá? Você dê com calma pra entender o que que é pra fazer Certo? Uhum Uhum Certo Uhum Muito bem Certo Aí ela tem que plantar a comida dele pra não passar fome Mas isso é óbvio né filho? Tu acha que o vermelho te dá? Não dá nada Enganação Certo ó Então eu tenho aqui uma machadinha né? Beleza Então tá Aí eu vou ter que ir lá ó Ó que da hora cara Que louco isso Ó que bonito O jogo é muito lindo tá pessoal? Ó vale a pena aí você baixar Baixa lá na Steam e vou entrar Ah tá de noite né? Aqui pelo jeito É o seguinte ó Olha lá que coisa mais linda Uma lua cheia de graça Cadê o sol? Cadê o sol? Não tem sol? Beleza Então tá É tarde de noite Aí o que que a gente vai fazer? Hum Tem umas vespas ali cara Deixa eu vir pra cá então Então Eu vou dormir né? Ó Eu vou dormir um pouquinho Descansar né gente? Ninguém é de ferro não né? Tá e aí Já? Eita Já dormiu Beleza então Já tá de dia Cadê o sol? Agora eu quero ver o sol Já que tá de dia eu quero ver o sol Beleza Beleza Aí o que que é pra fazer agora? Que eu já até esqueci filho Ah Então pera lá Pera lá Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui pra ver o que que tem pra fazer aqui Forge Forge Ah Aqui ó Beleza Certo Esse aqui tá Então tranquilo Então aí Pelo que eu entendi né? Aqui ó Crops Vamos lá então Tem nada aqui? No momento não tem nada Então eu vou seguir ó Tem uma flechinha aqui ó Tá E essa manhãzinha dormiu aonde? Dormiu na barraca Dormiu na nave né? Muito bem Muito bem Uhum Hum Tem que plantar É Ó Vou plantar cenoura lá tá pessoal Então beleza É isso mesmo? Será que ela me deu aqui? Cadê? Eu tenho que vir no lugar certo ó Ó Eu vou plantar cenoura primeiro né? Ó que da hora Você pode usar Eu vou plantar Eu vou plantar Eu vou plantar Isso aí é óbvio né? Você tem que usar ali a machadinha né? Pra plantar dois Ah tá Aquilo lá é pinheiro né? Então na verdade Na verdade Na verdade pessoal Não era Não era Abelha não viu? Era semente de Do pinus Daquela árvore ali ó Ah não aqui ó Aqui é o tempo dele ó Tá vendo ali ó Em sete minutos vai ter cenoura ali pra gente comer né? Tá de noite? Será que eu tenho que dormir de novo? Então tá Faz de conta né? Faz de conta Faz de conta Mas ela dormir sozinho não tá tendo graça não Eu vou ter que trocar uma ideia com essa menininha aí filho Ó E Certo Beleza Tá aí Cadê a Cadê Onde que tá aquela árvore lá? Ó Viu que legal pessoal? É Aqui Não Deixa eu ver se ela tem alguma coisa pra falar pra mim Ok Ok Uhum Uhum This is Now All I have To wait for Certo Beleza Well done Certo ó Já ganhei um XP ali Aí ele tá perguntando pra ela que ele gostaria de aprender a fazer coisas Of course Of course Claro Que coisa que é essa aí hein? Ninguém Hum 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 Hamer Aham Beleza Eu quero um hammer Certo Beleza Agora vai Continue aí Me ensina Isso aí Agora uma Marreta 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 Aqui eu não vou pescar ainda Mas O que eu posso fazer aqui Com a marreta Eu queria chegar lá naquela árvore Será que eu posso Pegar mais aqui Ainda não Credo, já está escurecendo De novo Em dois minutos vai ter uma berry Para mim E aqui em 22 segundos tem uma berry Que dá para coletar Então pera lá Deixa eu ver se dá para plantar alguma coisa Então pessoal, que da hora Você E eu estou com a marretinha ali A marretinha não, a machadinha ali Na verdade não é a machadinha É quase a machadinha Esse daí é para plantar Entendi Tá Certo E a cenoura aqui Não, a cenoura ainda tem Tá Então Olha a nave dela Pô, a nave dela é estilosa Caraca, que da hora Ah, muito bem Então deixa eu virar aqui Cara, onde que está Aqui, ó É esse aqui Não, ali, ó Vou seguir a flechinha Tá A flechinha só me leva Para dois lugares Cara Não, mas aí é complicado Toda hora tem que ficar dormindo Não está dando certo não, hein Gente Pera lá, então Pera lá Beleza É que daí Quando ele dorme Ele tem as outras coisas Quer ver, ó Ó Vamos lá falar com a menininha Tá Então Meu inventário Ó É pra fazer Isso daqui 13% Tá Beleza Aqui, ó Peguei E era pra plantar Isso daqui também, né Lembra? Olha lá Era essa árvore aqui Que eu estava procurando Por enquanto Só caiu duas sementes Dela, tá Pessoal Aqui Então Ele vai construir Alguma coisa aqui, ó Agora não Caraca, mano Beleza Tá Então vamos seguindo Aqui a flechinha Aqui, ó O forge Aqui, ó Agora sim, ó Agora eu posso fazer Criar a marreta ali, ó Beleza Agora eu tenho Uma marreta E depois eu preciso Criar isso aqui, ó Ok, ó Vamos ver Vamos ver Quanto que eu preciso Uau, que sorte Ele encontrou minerais na rocha Muito bem Enfim, muito bem Muito bem Vamos ver Certo Certo Tá, vai Vai, vai Marreta Marreta Marretão Então, ó Pelo que eu percebi Aqui, ó Beleza Beleza Deixa eu ver Aqui, ó Ó Aí eu tenho Que preencher Ali, ó Tá, pessoal Ó Certo Muito bem Vou pegar mais um Aqui Ó Muito bem Aqui Olha Muito legal Essa brincadeira Aqui, hein Mas tem Ali A minha barrinha azul Ali, ó Ela tá diminuindo O que será? O vermelho Eu sei que É a vitalidade Mas o que seria Aqui, ó O que seria o azul? Ah Eu tô com fome Então vamos comer, né Pera aí Tá, aí Onde é que tem comida É até porque Eu tô fazendo hora extra, né Tô trabalhando de noite Ó Vamos aqui Só pra gente ver, tá Pessoal Depois a gente aí Encerra Porque isso aqui Vai longe Essa brincadeira Aqui, ó Vou fazer um upgrade Aqui Depois Pera lá Olha que legal Ali, ó Ó Oito segundos Sete segundos Olha lá A cenourinha Que da hora Olha lá, gente Ó Ó Que bonitinho Cara Já tem a cenoura Aqui na minha horta Olha só Cara Ficou legal Isso aqui, hein Eu não peguei Matéria suficiente Certo Vamos falar com a menininha Primeiro aqui Ele tem uma hammer Good job Agora Ela falou que Ele pode construir Estruturas Certo Então vamos lá Vai ensinar Como é que ele faz Um fogo Tá, e o moleque Ele fazia Se virava De que jeito Muito bem Ela não tem madeira Pra fazer isso E tem que cortar E agora Agora eu tenho Um machado Certo E eu posso cortar A árvore Ah, mas Já nem tem Árvore, cara Você quer que eu derrube Árvore Só pra fazer fogo Pode ser Deixa eu ver Isso aqui Será que dá Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Ó, ele tá exausto Certo Então Vai ter que dormir Né, filho Vai dormir Então Vai Ó Pessoal Tranquilo Então Ó Esse joguinho É pra quem Tá com bastante Tempo Legal Ó Que bacana O jogo Muito bonito Tá Jogo É muito bonito A ideia dele Pra você jogar Com calma Nesse planetinho Se divertir E se divertir Sem estresse Certo É É o nome dele É Dayland Baixa no Steam Lá Que vale a pena Tranquilo Baixa lá Certo Pessoal Então Deixa eu vir Pra cá Eu gostei Do jogo Ó Tipo assim Não tem muito O que fazer Em casa Né Baixa lá E vai se divertir Vai jogar Deixa eu passar Pra cá Agora Então É Gameplay de Steam Tá pessoal Jogos da Steam Agradecendo aí A presença de vocês Aí Muito obrigado Se você gostou Do vídeo E você chegou Até aqui Eu quero te pedir A gentileza Se inscreve No canal Aí gente É Compartilha O vídeo Também aí Nas redes sociais Porque esse joguinho É bacaninha Vai que teu amigo Gosta Certo Então Se inscreve No canal Marca aquele sininho Lá Pra você receber As notificações Em breve O canal Vai receber Uma mudança E vai ser Pra melhor Belezinha Então É isso Eu vou Fazer mais Umas missões Agora Certo Por enquanto É só Fica com Deus Um abraço É nóis Mano Lada Uhul Uma mudança Legenda por Sônia Ruberti